Eu não fico de freestyle, mas fico de coração É corrigão da emoção, passou das tripas, coração Ser humano falho, cheio de contradição Cheio de contradição, eu quero mais o que é bom Eu quero usar hoje, mas me dá mais do que bom Me desculpa, Deus, pô, presta o seu perdão Olha pro seu filho, seu terror, mas eu não Vou dar o que fez de novo, vou nascer, nascer Eu amo meus parceiros, esse é o meu problema Odeiros inimigos, esse é o meu problema Foda-se a polícia, puta, sem problema Mulherosa e cada puto, puta, tipo, tema Quem me vem com calma, cada tema, tema Minha vida é puta